E me conta quantas vezes você olhou no seu guarda-roupa e pensou não tenho nada pra vestir, aquele drama, né? E na verdade você só não sabia como combinar. Pois é, isso acontece aos montes e não é só com você não. Então acompanhe essa matéria agora que é especial pra quem tem essas dúvidas. Hoje em dia, comprar uma peça de roupa exige sabedoria. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você comprou alguma peça e deixou lá no armário sem saber com o que combinar? Pois é, essas peças são fundamentais. E a gente vai te ensinar como hoje com dicas especiais. Quem vai ensinar pra gente é a Simone, gerente aqui da Fabril Center, porque a gente sabe que peça coringa faz diferença, né Simone? Com certeza, faz toda a diferença. Inclusive porque às vezes vimos pessoas usando, achamos lindo. E quando vamos vestir, por não saber fazer a combinação ou por não conhecer também o tipo de corpo, a gente acaba errando um pouquinho. Mas nós separamos quatro peças super especiais, que eu acho que são peças coringa. E você pode montar vários looks e daí você vai até combinar com o que você já tem e você vai ver, gente, eu tenho muita roupa. A primeira peça da nossa dica de hoje é um conjunto. Esse conjunto é em tecido suede. É um tecido que há uma época atrás ele era muito associado a peças mais calturing. Hoje ele é bem sofisticado e, na verdade, muita gente pensa que ele é quente, mas ele não é. Ele é super confortável, ele tem um pouco de stretch, que é o elastano, que dá aquele conforto, aquela sensação gostosa de você estar realmente vestindo uma roupa que lhe cai bem. Na cor azul, ele é um conjunto extremamente confortável. E, na verdade, ele é uma peça. Como ele está se apresentando agora, para trabalho, dependendo do local que ela trabalha, ela pode usar para trabalho. Ela pode usar tanto ele sozinho com um colar, que dá um toque especial, ou com um casaco de lambatida nos dias mais frios. Então, é importante ressaltar que cada look tem que se adequar ao local de trabalho da pessoa. A composição com a lambatida e a bolsa dão um ar um pouco mais formal e ela pode usar tranquilamente para trabalho. Então, gente, olha que fabuloso. O mesmo conjunto, que, na verdade, ele também pode ser desconstruído, ou seja, você pode usar a calça com uma outra peça e vice-versa, ele se transformou em uma roupa até para um evento à noite, um jantar, algo um pouco mais... que pede uma roupa um pouco mais elaborada, sem perder aquela essência do conjunto. E ficou muito charmoso. A segunda peça que nós escolhemos foi uma saia midi de corino. O corino é um tecido que ele deixa qualquer peça muito elegante, dá aquele toque até meio sensual. E, na verdade, o ideal é você ter uma roupa sempre apropriada para cada ambiente. E a gente vai mostrar a versatilidade dessa peça. Essa combinação com a saia midi é um look mais descontraído, que ela pode ir ao shopping, ela pode ir a fazer um lanche e fica super elegante. A mesma saia em outra composição com a blusa animal print e uma bolsa um pouco mais alinhada. Mudou totalmente a composição, inclusive a perspectiva do look é outra. Ela pode ser uma pessoa que trabalhe tranquilamente em um banco, uma bancária, fica super elegante, uma executiva, super apropriado. Uma terceira opção com a mesma peça. E, gente, olha a transformação mais uma vez dessa saia com a blusa de paite, com bordados e tudo mais. Ficou uma roupa bem mais elaborada, por uma ocasião mais especial. E essa saia, com certeza, tem que estar no seu guarda-roupa. A terceira peça é uma peça muito fashion. É uma peça para quem realmente está antenada e quer sair na frente. É uma peça que ela tem uma transparência. Ela é super comportada, até mesmo porque a partezinha dela de baixo é mais comprida. E a transparência é aquele chamado tule mesmo. Inclusive, ela é uma peça de desejo de muitas garotas. Está fazendo o maior sucesso e ela é muito versátil. Aqui com a t-shirt, mais o maxi colete, esse ar bem despojado com o abotinado, deixou essa peça, assim, extremamente arrojada. Mais uma vez, essa peça arrancando suspiros. Agora ela é combinada com uma transparência que está extremamente em evidência. Até, por que não dizer, gente, que lembra o estilo da Madonna nos anos 80, com a jaqueta bem destroyed. Esse já é um look mais baladinha, uma coisa um pouco mais ousada, que requer um momento especial para ser usado. Gente, e como não ter essa última peça, essa última dica de uma peça fundamental no guarda-roupa? Um blazer, esse até vai se apresentar em um tecido muito bonito. E é uma peça que você combina tanto para o dia a dia, um passeio, e até para uma ocasião mais especial. Combinação perfeita. T-shirt, jeans destroyed, uma mulher lindíssima e um blazer. Ele, inclusive, para ser mais elegante ainda, ele está em veludo molhado. Uma combinação, dependendo do local de trabalho dela, que ela poderia usar tranquilamente, ou para uma ocasião mais descontraída, com os amigos, um shopping, um cinema. Arrasa, com certeza. E ele se apresenta em mais uma composição maravilhosa. A saia com peplum, que fica super bonita, e ela tem um comprimento ideal até para trabalho, ou também pode se alongar para um happy hour, alguma coisa assim. E está super elegante. Ele, em outra combinação, é extremamente perfeita para uma ocasião mais alinhada. Fazendo um papel de uma peça complementar, no entanto, fundamental para qualquer ocasião. Com essas quatro dicas super essenciais, você deixa o seu guarda-roupa extremamente versátil, e pode montar inúmeros looks, multiplicando suas possibilidades. E com certeza você vai fazer bonito em qualquer ocasião. missão, tchau! E aí E aí E aí E aí